Nós vamos essa semana, domingo nós estaremos aqui de volta, nós vamos subir o monte Sinai e vamos consagrar o azeite. Os bispos vão estar lá em número de 12, consagrando os elementos para que domingo que vem você possa receber, dar um são do monte Sinai na sua cabeça. Então seria importante você trazer seus filhos, seus entes queridos, o máximo possível de pessoas, porque lá na porta, conforme as pessoas vão entrando, elas já vão sendo ungidas com o azeite santo. Amém pessoal? Você não pode ir lá no monte Sinai, mas o monte Sinai vai vir aqui, a unção do monte Sinai vai vir sobre a sua cabeça. É por isso que o rei Davi disse, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, quer dizer, a minha vida, a minha vida transborda. Nós vamos fazer essa consagração no próximo domingo em todo o planeta, onde quer que a Igreja Universal do Reino de Deus estiver, nós estaremos consagrando.